Música Música Lauren Diaxista Lovers, Dia Calai, espera que a taquinha roto e a condição saudável. Sexta, história com o novo artista, promove e tenha artista. E o episódio de hoje, se está sem mais uma informação de hoje, onde espera, não motiva e taboceira. Sexta, cantor ou narram completo Nuno Cessas Oliveira, e o conhecido livro ou narram Nuno Cessas, inclinando o mundo de música, desde idade-sequic, tinha sido recém-cara no oração de famosos, e o nome da música no território Timor-Leste, não se esqueceu. Nuno Cessas Oliveira, e o conhecido livro, Nuno Cessas, Nuno Cessas, Nuno Cessas, mais que Nuno Cessas, música primeiro, não publicou na publico, com o título, e o nome da música. Nuno Cessas, o ensaio criativo Ida e o mundo de música, e o nome da música no Cessas Oliveira, e o nome da música no Cessas Oliveira, e o nome da música no Cessas. e o nosso nome é que nos envolviam a música. Eu sou 12 anos e eu sou 16 anos. A música é um canal de RASIC e FOSAIONA HAT, mas é um banda e FOSAIONA LIMA. A música é um canal de Kalang, o segundo destino, o terceiro música de Boa, e quatro medalhas de Boa. A música é o comercial de Hertz, emendran todos os a 60 anos, emendran todos os a 100 anos, 17 anos agora mesmo que os recomúnem aos Mrast, e estamos querendo a Duty e Slim também. Osmón são Amster e Bizz会've queremos ir assista ao weights e isso também, Então eu o colando com os carrosos, os carrosos estão tendo. Não passou a ser descanso que eu tive simpatível. Todos os amigos, os caminhos. Até que os carrosos do céu ser feito, os caminhos são os carrosos. Os caminhos são os caminhos. O destino é a minha companhia com os carrosos. Os caminhos são as contas. Só que ele me oponha se o nome da família de Deus. O músico nisso, a música é como se for fear ou para a família. Eu quero agradecer porque enquanto entendia ter a título de música, Mais na letra é como a família e a música, Os meus filhos são os meus filhos. Os filhos são meus filhos, eu tenho um filho que me faz um filho. Os meus filhos são meus filhos. Depois eu fiz meus filhos e a minha filha são meus filhos. Depois, eu fiz meus filhos. Eu estou fazendo isso, depois eu estou fazendo isso. Amém. 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 Em Eu quero ver o que eu quero ver com a música Eu quero ver o que eu quero ver com a música Sexta, tempo não dar desafio onde venha a soro, também esse tour e a banco e estudo, como não é, susurrei-te um banho a tua fase de tempo. Não temos lá a luz agradecer, não aprecia a minha colega Sir Nebe, gostarona a minha música, não adome a minha música. Sexta, não nos seis dias mais, a luz atua nem mensagem, mas ouvem feito no manê, não é, não é, talento, não é, talento, não é, talento. Esse é o fim do meu avô, durante o processo de Sernê, primeiro tempo. Faz tempo uma cara que está na escola e além da escola, eu tenho que tirar a selo, então, tempo uma cara que está. Eu comecei a chamar de colega Sir Nebe, atui na escola em música. Eu comecei a falar com a Professora parceiro, nós vamos ter esperanças. Nós transformamos em experience de música, E senti que nós estamos começando com a mentira padrão, E eu comecei, que Dick Grayson, o seu tamanho da escola, E teve que ir para ficar lá de um barato, e voltar para ficar lá de um barato. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho